A audiência não foi muito boa, né, do Estrela da Casa, ontem foi a estreia, mas estava acontecendo o jogo da Libertadores ontem, né, eu acho que isso já prejudica, o futebol puxa uma audiência muito grande do público, eu acho que o fato de ser um reality musical, eu acho que essa questão do musical afasta as pessoas também, e não foi muito bem na audiência, e hoje, pior ainda, a Globo vai transmitir um jogo, ontem nem teve transmissão na Globo, mas hoje vai ter, eu acho que hoje vai ter pra São Paulo, Rio, vai passar Botafogo e Palmeiras, então o programa vai começar 11h30 da noite, depois das 11h30, porque acaba o programa, o futebol, ainda tem um programa que fala sobre o futebol, pra depois começar o Estrela da Casa, então eu acho que não foi uma semana muito boa pra começar o Estrela da Casa, né, e eu acho que isso vai refletir um pouco aí, até mesmo no decorrer do programa, e eu quero saber a opinião de vocês, quero saber quem é que está assistindo e acompanhando o Estrela da Casa, deixa aí um coração amarelo quem está assistindo, um coração azul pra quem não está assistindo, tá, quem não tem, não está interessado também, coração amarelo quem vai acompanhar, azul pra quem ainda não está interessado, tá bom? E pra quem está acompanhando, as atualizações que a gente tem lá da prova do, deixa eu ver se não saiu aqui ninguém, o campeão, não, tá, a última que foi eliminada, tinham 3 pessoas antes da gente começar a live, a última que foi eliminada foi a Una X, tá, a Una X ela saiu, é, do, do, da prova de resistência que está acontecendo lá na casa, e sobraram esses dois rapazes aí que são o Rodrigo e o Luca, tá, a Una X ela saiu, deu o cardzinho lá com dinheiro pro Luca e o Luca acabou passando o Rodrigo ali no saldo, então se os dois resistirem até começar o programa que vai ser bem tarde, né, é, o Lucas por ter um saldo maior, ele, ele vai ser o, vai ganhar imunidade, tá, é uma prova que dá uma imunidade apenas pra eles, mas tá aí, quero saber pra quem vocês estão torcendo também, pro Luca ou pro Rodrigo, eu gostei bastante dos dois, tá, achei os dois bem engraçados, é, carismáticos ali, é, eu acho que a Una também, gostei bastante da Una enquanto eu tava acompanhando os três ali, bem divertidos e tal, é, e vamos ver, vamos ver quem é que vai ganhar, mas quero saber pra quem tá a torcida de vocês, tá, deixa eu ver aqui, Estrela da Casa é um BBB musical, como tem a parte da convivência vai ter muitas tretas sim, disse aqui a Isabela Leone, exatamente Isabela, e já tá acontecendo uma coisa, é, no Estrela da Casa, né, porque o que que acontece, quando tem prova de resistência, não sei se vocês se lembram do Davi, nesse BBB, vamos voltar a falar do Davi, porque o Davi numa prova de resistência, o que ele fazia, ele começava a cantar, e o que que o pessoal, como o pessoal ficava, incomodado, a gente via Vanessa Camargo que era cantora incomodada, a gente via Rodriguinho que é cantora incomodada, então adivinha o que que aconteceu nessa prova de resistência hoje, onde só tem gente que canta, só cantores, tava todo mundo cantando e teve gente que ficou, é, completamente incomodado, é o caso da MC Mayara, a MC Mayara saiu lá, bem no início assim, no começo da, da prova até, e, ela saiu e tava reclamando que tava uma cantarolada do caramba, ninguém tava aguentando mais, e, e é isso, eu acho que essa é a parte boa, que a gente pode esperar da convivência, porque eu acho que eles vão ficar cantando, eu acho que as músicas vão começar a incomodar uns aos outros, e eu acho que nisso, na convivência, tendo que passar 24 horas com as pessoas cantando uma na cabeça, na orelha dos outros ali, vai incomodar a gente aqui fora, que não aguenta, não dava pra, ontem eu fui dormir, eu falei, eu não consigo ver isso daqui, porque tava uma falação, uma cantoria que, não dava pra entender nada, tava uma bagunça, né, aí, o que que acontece, se incomodou a gente, eu acho que eles também, eu acho que isso vai incomodar eles, vai ter treta, e eu acho que isso é a parte que a gente ganha, tá, só espero que eles não cantem tanto, assim, pra incomodar a gente, porque senão vai ser difícil acompanhar o 24 horas, né, é o que eu acho. Ah, a Domi tá participando aqui no Superchat, quanto tempo, Domi, um beijo pra você, como é que você tá? Ela disse, oi meu lindo, não vejo problema nenhum ele, é, nele mudar de rumo, né, o Davi, é normal quando você é jovem, saudades de vocês, um beijo, beijos, Domi, também estávamos com saudades de vocês, espero que você apareça mais vezes aqui, como é que você tá, tá tudo bem? Espero que sim, tá, e é isso, é, a própria Domi é médica também, e eu acho que o Davi tem 21 anos, né, eu acho que seria até estranho ele sair, é, do programa, e eu acredito, com 21 anos, eu, eu, eu voltando pros meus 21 anos, se eu saísse campeão do BBB, eu não sei se eu iria, é, atrás de um, cursar medicina, assim, é uma coisa que não é rápida também, é uma coisa que demanda muito tempo, a vida dele virou de cabeça pra baixo, eu acho que, tipo, mesmo se ele fosse cursar medicina, se fosse sonho, se for o sonho dele, e ele queira fazer isso, eu acharia estranho ele já começar de cara, né, eu acho que ainda, teria que deixar a poeira baixar um pouco ainda, pra daí ele começar, né, muita gente começou a comparar também, o Davi com o Gil, porque o Gil, a gente sabe muito bem que ele é um fenômeno, ele saiu grandissíssimo lá do BBB 21, da Juliette, é, e muita gente queria que ele ganhasse também, e ele já falava em estudar, sempre falou que o, o, o melhor caminho é o estudo e tal, e a gente viu, né, que ele saiu, em vez dele ficar aparecendo aí, fazendo, é, eventos e tal, ele focou nos estudos, foi pros Estados Unidos lá pra fazer o PHD dele, então, é, eu acho que são caminhos, né, eu acho que o Gil também era bem mais velho ali do que o Davi, quando ele foi fazer isso, e, mas foi a escolha dele, eu acho que não tem porque ficar fazendo comparação, cada um é um, e é isso, vamos seguir, tá, é...